Oi, oi gente! Tudo bom com vocês, meus amores? Espero que sim! Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal E hoje é o dia, gente, de realmente tirar essa árvore de Natal daqui da sala Se despedir daqui dessa árvore de Natal, ó Olha, que coisa linda, gente! Eu tô com pena de tirar, mas gente, já tá demais Já passou Natal, Ano Novo, e tá na hora de tirar nossa árvore, né, gente? Já faz um bom tempo que já tá aqui, já, depois do Ano Novo E eu quero me despedir dela! Hoje é o grande dia de me despedir, tirar também o quadro da Lê Tudo que for do Natal, tirar o quadro da Lê O gorrinho ali do Papai Noel Tem uma árvore aqui, outra aqui E também, gente, além de desmontar nossa árvore de Natal Vou tirar também tudo daqui da sala Porque vai vir a obra aí, tá certo? Vamos fazer uma obra aqui na sala Então temos que tirar tudo Cortina, tapete Gente, meu tapete tá só Jesus Tá muito sujo, então também vou tirar, ó Pra lavar meu tapete Vou tirar o... Vou tirar também o pano do sofá A manta do sofá Enfim, gente, vou tirar tudo daqui da sala Todos os quadros, todos os enfeites Primeiro eu vou desmontar a árvore Então vamos lá, minha gente, me ajudar aí A desmontar essa árvore Deixa teu joinha, tá certo? Se inscreve no canal, quem não for inscrito Compartilhe meus vídeos Vem fazer parte da minha família Pra quem é novo por aqui, seja muito bem-vindo Muito bem-vinda, tá certo? E também, meus amores, me sigam lá no Instagram Então bora, primeiramente vou desmontar essa árvore E vou fazer... Depois eu vou fazer o resto das coisas E vocês vão me acompanhar aí, tá certo? Aí aqui, gente, tá do mesmo jeitinho A sacolinha Com esse estubetezinho Que é pra botar as bolinhas Tá certo? Tá tudinho aqui Tudo que eu comprei tá tudo aqui Vou colocar tudo de volta no mesmo lugar Nesse saquinho, tá bom? Então bora lá Tchau 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 Pronto Tirei todas as bolas Todos os enfeitos Tá vendo? Tirei o quadro que ficava ali Vou tirar também aqui, ó O gorrinho Que eu disse a vocês Tirar o gorrinho Também tirar aqui, ó A árvorezinha Pra guardar Botei tudo nos estubetezinhos, ó Gente, ó Tá tudo aqui no estubetezinho Os efeitos que é do saquinho Vai tudo pro mesmo lugar O pisca-pisca Vou tirar também Pra colocar aqui, ó Na caixinha Guardei tudinho Tá vendo? Aí aqui também tirar Outra árvorezinha, ó E vou colocar tudo no mesmo saquinho, gente No saquinho que veio E colocar aqui, ó Então bora agora Desmontar a nossa árvore Né? Tirar aqui, ó O pisca Tá um enganchadinho Do nada aqui que eu fiz Aí vou começar a tirar Sim, tem o festão também, né? Que tá com festão aqui, ó Dentro Enrolei aqui por dentro Com festão E agora vou tirar tudo bem Bora lá Tchau, tchau! 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 Gente, já tirei a árvore daqui Já me despedi da nossa árvore Vou varrer agora aqui Mas primeiro vou agora tirar aqui É... Quadro Os enfeites daqui, ó Vou tirar tudinho Os enfeites daqui Os quadros Vou tirar também aqueles negócios dali Vou pegar uma caixa É porque, gente, eu queria Jornal, né? Pra... A gente Encaixar tudinho, né? Botar tudinho no jornal Pra não quebrar, né? Nem arranhar Caso desse tipo Mas eu não achei Nem encontrei Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou botar tudo arrumadinho Na caixa E vou colocar dentro Do meu guarda-roupa Certo? Pra não quebrar Porque eu sei que as crianças Vai quebrar E aqui tem minha taça Ainda não usei, gente A minha taça É isso Bora cuidar, né? Tirar tudinho aqui Deixar tudo em ordem Pra o preneiro Vim trabalhar aqui Fazer nossa obra Tô ansiosíssima 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 meus amores. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.